Daí gurizada, todo mundo tranquilo? Bom pessoal, como está sendo muito pedido o retorno do resultado FlexPool, estou fechando agora exatamente dois dias de mineração na FlexPool e vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como é que está a minha rentabilidade, como é que está o meu hash rate, para vocês terem uma noção e se vale a pena talvez emigrar de uma Binance, de uma Ethermine, de uma NiceHash, F2Pool para a FlexPool. Lembrando que a FlexPool eu estou minerando nela um servidor brasileiro, que o ping é bem mais baixo que por exemplo um servidor europeu, da Ásia, enfim de outros servidores que a gente vê, beleza? Então vamos lá, deixa eu dar um F5 aqui, entrei aqui basicamente há dois dias atrás com a minha carteira de mineração já está logada e estou fazendo aqui um report hash rate de 284.9 MHz por segundo. Uma coisa que vocês já vão ver de cara aqui é os blocos válidos e os blocos obsoletos, então os valid share e o steleshare. Então eu tenho mais de 99% de blocos válidos e apenas menos, basicamente de 1% das steleshares, se for considerar que vai dar 0,97% das steleshares. Isso quer dizer que ele está tendo um aproveitamento muito bom devido ao ping ser baixo. Nesses dois dias eu consegui minerar em média de 34,81 dólares, que convertendo seria 0,021901 ETH, basicamente. Estou minerando com duas máquinas aqui, deixei elas ligadas diretamente, né? E ela está uma mineração relativamente estável, eu não tenho o que reclamar da FlexPool. Porém, pessoal, eu já vou tecer algumas considerações aí. Já deu aí para eu notar algumas diferenças dela, tá? Para a Ethermine. Então, qual é a primeira diferença que eu vi? A sorte, tá? O que que acontece? Deixa eu entrar aqui na página inicial da FlexPool e deixa eu entrar aqui na página inicial da Ethermine. Em Ethermine, que vocês vão clicar aqui em Lucky, tá? E eu vou abrir mais uma página aqui, MinimStats, beleza. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é... Olha o poder, né, de mineração que detém a Pool, da FlexPool, da rede do Ethereum. 1,65 TeraHash. Olha o poder, né, que detém aí a Ethermine. 84,5 TeraHash. Olhando na MinimPoolStats, né, vocês vão ver aqui que a Ethermine, ela está, bem dizer, lá no pouco. No topo, né, da lista aqui. Ela só está abaixo aqui da SparkPool, tá? A taxa que ela cobra, basicamente, é a mesma, 1%. E vocês veem aqui que o poder de mineração da Ethermine é muito maior aqui, por exemplo, que a FlexPool. 1,65 TeraHash para 84,83 TeraHash. Mas o ping da Ethermine é maior que o ping da FlexPool, porque a FlexPool tem server brasileiro. E o que eu tenho para dizer para vocês isso aí? Primeiro, vamos lá, FlexPool. Pelo poder de mineração que ela detém da rede do Ethereum ser menor, a sorte que ela tem para achar blocos para validar é menor. Porém, como o ping dela é menor, ela consegue validar mais desses blocos que são encontrados, mas ela acha menos blocos, beleza? Já na Ethermine é diferente. O que que acontece? Na Ethermine ela detém um grande poder de mineração. E a sorte para achar os blocos é maior, né, que a sorte para achar os blocos na FlexPool. Por quê? Porque ela tem um grande poder, né, de mineração. Então, tu acaba encontrando mais blocos. Porém, o que que acontece? O ping da Ethermine, por não ter um server brasileiro, ele acaba se tornando maior. Então, muitos desses blocos, ao invés de ser validados, eles são obsoletos, né? Acabam entrando em SteleShare. Então, o que que eu tenho para falar? Enquanto aqui, ó, na FlexPool eu consegui em média de 99% de blocos válidos, quando eu estava na Ethermine, por exemplo, eu estava conseguindo 98% de blocos válidos e 1 a 2% aí de SteleShare, né? E isso quer dizer o quê? Que vocês têm que pesar na balança basicamente qual é a melhor, tá? Eu, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou esperar fechar aqui o meu payout mínimo e vou migrar novamente para a Ethermine, né? E vou fazer mais testes na Ethermine para ver como é que ela está. Mas, hoje, se eu fosse escolher entre a FlexPool e a Pool da Ethermine, por mais que a FlexPool ela consiga validar mais blocos, ela acha menos blocos, tá bom? E achando menos blocos, ela recompensa menos. E a Ethermine não. Ela acha mais blocos, né? Mas tem mais SteleShare. Mas, mesmo assim, pesando na balança, eu acho que a Ethermine acaba aí rentabilizando um pouco mais, tá? Então, inclusive, se eu entrar aqui no Atomine para vocês verem, eu vou entrar no Atomine aqui e eu vou botar o mesmo poder de mineração que estava ali, que era 284.9. E vou calcular, tá? E para calcular de forma fiel, vou clicar no Ethereum aqui, né? Então, olha aí, ó. Ele estaria minerando 24,95 Dols. E, basicamente, aqui, né? Em dois dias eu fiz 34,71 Dols, né? Então, isso aí eu acho que é menos do que poderia fazer. Particularmente, eu acho que deveria estar fazendo mais, tá? Então, não quer dizer que o PING baixo vai ser sempre melhor, né? O PING abaixo de 200, a máquina sempre vai minerar, ele vai ter de 1 a 2% de SteleShare, tá? Porém, o poder computacional que essa pool detém da rede do Ethereum também faz grande diferença, tá bom? E mais uma coisa, pessoal, que eu queria para falar aqui, tá? Pool donation, né? Eu até fiz um vídeo falando pool donation de como baixar, né? Vocês podem entrar em contato com o chat lá e solicitar para eles baixarem, né? Eu até fiz nesse vídeo e todo esse trâmite que eu fiz aí entre o chat e eles baixaram para zero. E, logo depois, eu já solicitei aqui para o Alexander para ele novamente voltar para 1%. Por quê? É uma forma aí de contribuir para a pool de mineração, né? Ninguém trabalha de graça. Tranquilo? Então, pessoal, eu irei esperar aí, basicamente, né? Chegar aí em 0,05 ETH. Vou fazer o primeiro saque, basicamente, da pool, da flex pool e vou migrar novamente aí para a Ethermine, tá bom? E na Ethermine eu vou continuar alguns testes ali também para ver como que ela vai sair perante ali a flex pool. Mas eu, sinceridade, achei que a Ethermine me pareceu que rentabilizou um pouquinho mais, por mais que ela tenha tido aí alguns blocos obsoletos a mais, né? Então, lá na Ethermine, que nem eu falei, eu tinha de 1% a 2% da Stealth Share, enquanto na flex pool ali eu tive menos de 1%, né? Porém, lembra daquela situação, o poder de mineração que a Ethermine detém da rede do Ethereum é muito maior, tanto que ela é a segunda ali, né? No mini Stacks Pool. Então, não é à toa, beleza? Então, a chance de achar blocos é maior, então tu encontra mais blocos para serem validados, por mais que alguns aí acabem sendo obsoletos, beleza? Então, é isso aí, valeu!